Apanhados da Rádio, na RFM. Para ouvir agora. É um apanhado pequenino, mas o Isidoro que ligou para mim por engano. Estou sim, boa noite, faz favor, hein? Muito boa noite. Quem é que fala, por favor? Com quem é que deseja falar, hein? Não sei, o senhor ligou para mim há bocadinho e eu estou a retribuir a chamada. Quem é que fala? Eu liguei para si há bocadinho. Sim, o senhor ligou para mim. O que é que o senhor quer? Onde é que eu liguei para si? Não sei, tinha aqui o número e eu estou a devolver a chamada. Eu sou o Cristóvão, quem fala? Não, não, mas eu liguei foi para mim, não, não. Então o senhor anda para... Então está a brincar comigo? Eu sei lá. Diga. Então o senhor liguei para mim? Eu sei lá, eu conheço o senhor de algum lado, não posso estar agora, estou brincando consigo? Então o senhor ligou para mim e agora nem se quer me dizer o seu nome, porquê? Diga lá. Sei lá, mas o senhor de todas as vezes o senhor liguei foi por engano. Então o senhor queria me enganar em quê? Diga lá. Ou seja lá, o senhor quer dizer uma coisa, é muito simples. Diga. O senhor nunca querendo... Você não usa o telefone no bolso, não está na uma cadeia de roda, por não? Não bate com a mão no bolso. Eu não. Por não? Eu costumo trazer o telefone... Ah, pois, então se você está na uma cadeia de roda, vá ficar, vá para o caráter, desapareça-me da vista, homem. Pois é lá, mas o senhor é assim, então mal, é? Diga. Então você desliga o meu telefone na cara ou é o senhor mal-educado? Diga. Sim. Até o que é que o senhor quer... Mas o senhor quer falar comigo um bocadinho, é isso, é? Mas espera aí, não desligue. É, estou, boa noite. Estou, boa noite. É o senhor Isidoro que fala? É sim, senhor. Até porque é que você desligou o telefone ao senhor Isidoro? Ouça, já o disse. Vá, dá um voto a brigar grande. Sim. Não me volte para ligar. Mas olha, mas quer saber a verdade disto tudo. Quer saber a verdade. Eu não quero saber nada. Mas eu vou-lhe dizer. Quer saber. Eu queria fazer os apanhados aí. Ah, caralho. Eu vi logo. Eu vi logo, cara. Eu queria sair ao palhaço que fez uma coisa desta. Ah, tudo bem, graças a Deus. É que eu estou com uma cadeira de ordem, tá? Eu estou a ser um bocado de coisa. Olha, isso aqui. Eu sigo hoje. Eu sigo hoje o programa todos os dias na Rádio. Apanhados da Rádio na RFM